Bom, como especial de feriado, estou aqui confortável na minha casa só para gravar esse especial para você e eu creio que você está se ligando com o que eu quero entregar de vídeos de valores para você. Conforme eu venho gravando os meus vídeos, eu vou crescendo juntamente com meus vídeos. Ou seja, eu sou um cara adulto mentalmente e fisicamente dizendo e eu quero entregar o valor de acordo com o que a minha mente está atualmente. Não sei se deu para compreender, mas a cada vídeo você vê uma evolução. Espero que sim. O que eu quero dizer com isso? Cada vídeo é um quebra-cabeça para um vídeo super especial. Então, o vídeo de hoje é para você estar sempre informado, bem informado. Ou seja, o vídeo anterior eu disse para você estar sempre ligado com a ousadia e o momento certo de agir, o momento de falar, não, eu quero fazer acontecer e é isso e tal. Isso eu quis dizer no vídeo anterior. Esse vídeo se conecta muito com o vídeo anterior por causa do esteja bem informado. Estar bem informado não é você pegar e falar, não, eu quero sempre ligar a televisão, quero saber as notícias dos jornais, quero ir para o TikTok, ficar duas horas no TikTok para mim estar bem informado com as coisas das atualidades, das trends, das músicas virais. Não é esse contexto que eu quero que você esteja bem informado. Entende? O que eu quero dizer sobre bem informado é a área que você quer construir, a área que você quer agir de acordo com o que você planeja dos seus sonhos e das suas metas. Por conta do quê? Você vê que a vida passa cada vez mais rápido e você vê que você vai estar parando para pensar sobre a sua vida, uma reflexão própria e você fica estagnado mentalmente e fica pensando poxa, como eu faço para estar em lugares grandes com pessoas grandes? Você estando bem informado com pessoas grandes, de acordo com o networking. Então estar bem informado é necessariamente você estar de acordo com os pensamentos das pessoas que você quer estar lá, para você ser uma pessoa como elas são. Eu até notei para te dizer isso aqui, que os prudentes se armam com um estoque de conhecimento cortês e de bom gosto. Ou seja, os prudentes são pessoas boas, são pessoas mais ágeis, são pessoas mais fortes, são pessoas que têm mentalidades mais firmes e mentalidades do quê? Te correr risco de dane-se, eu vou fazer acontecer, não importa quem vai me atrapalhar, eu vou passar por cima se essa pessoa querer me atrapalhar, querer me colocar um obstáculo, eu vou pular o obstáculo, eu vou quebrar o obstáculo. Isso não é a mentalidade de uma pessoa estoica, uma pessoa que tem mentalidade negativa nem nada, é uma pessoa que está determinada para fazer acontecer, para fazer isso se dar certo e essa realização acontecer. Então é isso que eu quero que você coloque dentro da sua própria realização pessoal, fala, poxa, o André me motiva, o André está me ajudando a iluminar o meu caminho e eu vou conseguir por conta que eu tenho apoio. É isso que eu quero que você aconteça com a sua vida, que você perceba, entende? Porque, continuando, e eles são prudentes porque se armam com o estoque de conhecimento e tal, não com fofocas rurais, mas com o conhecimento prático da atualidade. Ou seja, o conhecimento prático da atualidade de acordo com o que ele quer, de acordo com a profissão dele, entende? Então você lá, como eu citei no vídeo anterior, você que trabalha em casa, home office, tecnologia da informação, cara que é pedreiro, caminhão, todos os trabalhos, enfim, se você quer evoluir dentro desse seu trabalho atual, sem querer pensar em outro trabalho, ficar no seu trabalho atual, pense como uma pessoa que vai estar lá no topo. Ou seja, você quer isso, então eu vou fazer acontecer, eu vou fazer algo que eu nunca fiz para mim ter os olhos dos grandes olhando para mim. Então isso é muito importante na minha visão. Quando você ligar isso, as coisas elas começam a melhorar e eu tenho certeza disso. Eu falo isso com convicção da minha própria vida. Por exemplo, você está vendo o meu canal no YouTube. Se você for reparar, está com quase 200 mil views, o canal todo. Mas como, André, sendo que os seus vídeos longos, eles são com poucas visualizações. A sorte minha foi a tirada nos shorts. E eu falo isso abertamente para você, porque você vê isso em criadores grandes, eles ensinando as pessoas. E eu estou aqui passando um pouco do meu ensinamento para você também. No qual a pessoa falou, gente, a área, o momento, a visão é vídeo curto. É pessoas que querem coisas rápidas e etc. Então eu vou fazer a merda, digamos assim, de vídeos curtos. E vou fazer prender a atenção da pessoa. É isso que eu quero falar para você. Se você trabalha com marketing, com design, você tem que prender a atenção da pessoa. Aquilo que você estiver fazendo tem que ter emoção. Tem que ter gerenciamento de emoções. É isso que eu quero falar para você. Não sei se você compreende, mas todos os vídeos meus que eu posto, que eu gravo aqui, têm sentimentos dentro do meu coração gerados neste vídeo. Gerados a partir da minha fala. Gerados a partir do que eu estou dizendo para você. Então eu não estou falando do coração para fora, da mente para fora, digamos assim. Não. Estou dizendo tudo o que tem dentro de mim. E eu desabafo contando para vocês. Então todos os meus vídeos têm sentimentos. E isso de acordo com a minha visão, que se conecta com você. Às vezes é um título que eu gravo, é um intuito de um vídeo. Ele se conecta perfeitamente com você. Então isso é a minha visão. Essa é a minha crédula de acreditar que quando você gera emoções dentro do seu trabalho, é automático que você vai ter pessoas que vão amar você. É automático que pessoas vão querer estar com você e se informar de tudo o que você faz. E querer seguir todo o seu trabalho. Porque você é um cara que faz dar certo. Você é um cara que está ligado no 220, digamos assim, para a realização de sonhos de pessoas. E consequentemente, quando você realiza sonhos de outras pessoas, o seu sonho é realizado também. É impossível o seu sonho não ser realizado. É como eu sempre estou falando para vocês. Eu estou no YouTube, eu estou no TikTok e no Instagram. Mas o meu Instagram não é voltado para conteúdo de valor. É mais o meu Instagram pessoal. Mas o contexto geral é esse. Esteja bem informado daquilo que você quer conquistar. Eu acredito que esse vídeo já tem muitos valores gerados através de cada minuto, de cada segundo. E eu quero que você, se você me ajudar, a compartilhar esse canal, a compartilhar meus vídeos, a compartilhar cada vez mais para a gente poder ter mais visualizações, para a gente poder monetizar esse canal. Porque está bem perto, está muito próximo. E quando a gente monetizar esse canal, eu posso ter certeza, eu garanto, prometendo para você, que vai ter qualidades melhores, vai ter convidados melhores aqui, vai ter convidados nos vídeos. Enfim, vai ser uma coisa que vai ser surpreendente, eu creio. E eu vou trazer uma forma diferente de conteúdo, de valor, para você jovem, para você moça, que olha os vídeos de pessoas grandes e fica totalmente perdida, achando que, como eu faço isso, como aconteça isso. Eu vim aqui para mostrar para você o jeito simples de tudo isso, e fica nos próximos vídeos que você vai ver muita coisa boa. Tamo junto!